Seminário Consumo e Cidade, Perspectivas Contemporâneas, Quadro Estilo de Quinta e Prêmio Jovem Cientista. Esses são os destaques do seu telejornal Erja Online, que começa agora. Olá! Está começando mais um telejornal Erja Online. No dia 23 de maio, ocorrerá o Seminário Consumo e Cidade, Perspectivas Contemporâneas. Confira na reportagem de Carolina Guimarães. O LACOM, Laboratório de Comunicação, Cidade e Consumo, promoverá no dia 23 de maio o Seminário Consumo e Cidade, Perspectivas Contemporâneas. Os palestrantes serão os professores e autores Ricardo Freitas, associado da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, e Luciane Lucas, doutor em Comunicação e Cultura pela UFRJ. O evento acontecerá na sala RAV 102, décimo andar da UERJ, das quatro e meia da tarde às seis horas da noite. Haverá entrega de certificados para os participantes do seminário. Carolina Guimarães para o telejornal UERJ Online. No quadro Estilo de Quinta, Tainan Derossi fala sobre os looks do décimo quinto Prêmio Contigo. Na última terça-feira, aconteceu no Copacabana Palace a décima quinta edição do Prêmio Contigo de TV, praticamente um Emmy brasileiro. Parece que dessa vez, nossas lindas atrizes estavam inspiradas. Ao contrário de outras edições, as meninas incorporaram o espírito do tapete vermelho e abalaram nas produções. Rendas e transparência estão de fato na moda. Rosane Mulholland foi uma das que investiu no look rendado com transparência nas pernas. Outra que também optou pela renda foi a atriz Carolina Dickmann, que desfilou pela festa com um lindo vestido rendado branco, que marcava muito bem suas curvas e valorizava o seu corpo. O modelo baixo na altura do joelho deixou o look mais clássico. Os sapatos mais escuros pesaram um pouco no visual, mas o cabelo preso deixou mais leve, com um ar romântico. No pretinho básico, estavam Adriana Esteves, que escolheu um longo com peplum, e Juliana Trevisol, com um modelão com fenda e manga única. E ainda, a elegante Glória Menezes, que também usou as mangas transparentes. Agora, é claro que num evento como esse não podia faltar a Patrícia Bonaldi. Marina Rui Barbosa, Giovanna Lancelotti e Nanda Costas vestiram criações da estilista. Marina, como sempre elegante, opinou por um com saia verde esmeralda, com a parte de cima clarinha. Nanda a costa, um vestido longo, que ganhou um recorte evidenciando o decote. Mas quem atraiu todos os horários da noite foi a modelo Isabeli Fontana, que escolheu um look curto, com decote profundo em V e recorte nas pernas. Uma escolha bem ousada para a noite. Estão abertas as inscrições para o 27º Prêmio Jovem Cientista, com o tema Água, Desafios da Sociedade. Podem participar estudantes do ensino médio, ensino superior, mestres e doutores. Os vencedores da categoria de ensino superior poderão receber até R$ 15 mil, além de bolsas de estudo desde a iniciação científica até o mestrado, oferecidas pelo CNPq e visitas técnicas a fábricas e laboratórios de pesquisa da GE. As inscrições devem ser realizadas até o dia 30 de agosto. Para mais informações, acesse o site www.jovencientista.cnpq.br E fica por aqui mais uma edição do telejornal UERJ Online. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, Facebook, Blogger e Twitter e de assistir mais tarde o TV UERJ Esportes no nosso canal no YouTube. Para você, uma ótima noite e até a próxima conexão. Transcrição e Legendas Pedro Negri